O Jornal Boc News traz na edição deste final de semana a primeira pesquisa em foco sobre a tendência de voto dos santistas para prefeito, nas eleições que ocorrerão no próximo ano. Foram ouvidos 1.030 eleitores, distribuídos pelas três zonas eleitorais da cidade, no período de 8 a 14 de outubro. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. Considerando os possíveis nomes que poderão estar na disputa, confira os resultados. Perguntados de forma espontânea em quem votariam caso a eleição de prefeito fosse hoje, foram as seguintes os resultados. Não sei, 70,1%. Ninguém, 10,5%. Professor Kenney, 8,3%. Paulo Alexandre Barbosa, 3,3%. Papa, 2,4%. Thelma de Souza, 1,2%. Banha, 0,5%. Rosana Vale, 0,5%. Aldri Cleis, 0,5%. Caio França, 0,4%. Bozela, 0,3%. Ivan Sartori, 0,2%. Rui de Rossis, 0,2%. José Renato Quaresma, 0,2%. Rodolfo Amaral, 0,2%. Constantino, 0,2%. Estimulados a responder em quem votariam a partir da apresentação de um disco com a relação de nomes que possivelmente poderão estar na disputa, esse foi o resultado. Kenney Mendes, 27,5%. Rosana Vale, 13,1%. Papa, 11%. Nenhum deles, 10,8%. Não sei, 10,5%. Marcelo Teixeira, 7,3%. Banha, 4,5%. Bozela, 3,2%. Voa Nular, 2,4%. Rogério Santos, 1,8%. José Renato Quaresma, 1,6%. Fábio Ferraz, 1,5%. Rafael Ambrosio, 1,4%. Guilherme Prado, 1,2%. Ivan Sartori, 1,2%. Augusto Duarte, 0,7%. E Hélio Aliti, 0,3%. Estimulados a responder em quem jamais votariam, os eleitores se posicionaram da seguinte forma. Não teriam restrições a nenhum dos nomes, 26,2%. Banha, 12,3%. Bozela Júnior, 2,1%. Papa, 11,7%. Não sei, 11,6%. Em todos os candidatos, 8,3%. Marcelo Teixeira, 4,2%. Rafael Ambrosio, 2,4%. Rosana Vale, 1,9%. Augusto Duarte, 1,7%. Guilherme Prado, 1,3%. Hélio Aliti, 1,2%. Ivan Sartori, 1,2%. Kenny Mendes, 1,2%. Rogério Santos, 1,1%. Fábio Ferraz, 1%. José Renato Quaresma, 0,6%. Você pode conferir a matéria completa na edição impressa a partir deste sábado, no site bocnews.com e em nossas redes sociais. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas.